E vamos para a próxima luta, até 73 quilos. E eu gostaria de chamar o atender do Corne Azul, Anderson Junior, da equipe Junior Taiti. E o seu adversário do Corne Vermelho, Walter Roberto, da equipe Clávio Rocha Team. Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. Pessoal, uma salva de bola para eles, porque eles mereceram. São de parabéns. E o campeão do lockout é no corner, Nassim Wadesson Júnior. Nossa, isso que eu aproveitei de burro. Já vi, querido. Nossa, meu.